Shalom, pessoal. Acabei no Jax. Eu tenho hoje um vídeo inusual. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu vou fazer um vídeo, não necessariamente diretamente sobre judaísmo, mas sobre o que eu considero a minha maior sabedoria. O que eu sei na minha vida que é útil, que eu gostaria que outros soubessem? E tem a ver com o fato, talvez com o meu hobby, que é viajar e comer. Você não saiba que eu estou em forma, em grande forma, redondo, círculo também é uma forma, e vem de comer muito, que eu sou super a favor, um dos grandes prazeres da vida. Então eu acabei de voltar de uma viagem. Talvez eu conto. Bom, eu já tenho um objetivo na minha vida de chegar a visitar 100 países. E com essa viagem eu já cheguei a 93. Então tenho grande fé que eu vou chegar e passar. E quando você chega num lugar novo, obviamente você quer comer, né? E aí a pergunta... O que eu vou dizer agora é pressupõe que você não é trouxa, que você entende o mundo, que você... Eu não tenho que te dar conselhos sobre a tua cidade. Na tua cidade você conhece as pessoas, você conversa, você lê o jornal, você escuta, você sabe. Mas você vai num lugar novo, num lugar que você nunca teve. Como encontrar um lugar bom pra comer? Então, assim, supondo, em geral eu fico em hotel, né? Então você fica num hotel, tem a gente, o pessoal na recepção, o concierge. Nunca, 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 nunca pergunte qual é o melhor hotel... Desculpa, qual é o melhor restaurante da cidade? Porque você vai receber duas respostas. O do hotel, obviamente, né? Ou eu vou te mandar pra algum restaurante caro pra caramba, o que pode ser bom, né? Eu não nego, mas na minha impressão, nas minhas viagens pelo mundo, em geral, esse melhor restaurante é italiano ou francês, né? Que aqui na minha cidade tem. No Brasil, francês não tem muito, mas italiano tem pra caramba, né? E algo... O que, na verdade, o que você quer é algo local, algo único, né? Então, tem uma pergunta, e volto a dizer, essa aqui é a destilação de toda a minha sabedoria sobre a vida, que eu posso te dar esse conselho, que é o seguinte, você vai num lugar novo, você pergunta pra uma pessoa que você considere medianamente inteligente, você pergunta, me diga, meu amigo, minha amiga, se você fosse ser expulso dessa cidade, se você fosse embora daqui, e nunca mais você ia voltar, aonde você comeria a sua última refeição? E, obviamente, tem que dizer, lógico, tem que ser um lugar público, não tua casa, da tua mãe, da tua avó, da tua tia, porque eu não posso ir lá, né? O que essa resposta... A resposta a essa pergunta, se a pessoa for inteligente, invariavelmente vai ser algo local, único, em geral, não caro, né? E, porque uma pessoa, a pessoa não vai dizer, ah, eu iria no McDonald's. Não, porque tem que ser um trouxa, porque McDonald's tem no mundo inteiro. É verdade que é um pouco diferente em algumas partes do mundo, mas, basicamente, é uma coisa, ninguém vai dizer McDonald's, porque McDonald's tem na próxima cidade. Então, invariavelmente, a resposta dessa pergunta, onde você comeria a sua última refeição, se você não fosse voltar mais pra aqui, vai te dar um lugar, uma coisa única, local e fabulosa. Dou um exemplo, em São Paulo, onde eu sou, eu diria que é, não tem vários lugares, mas, ponto chique, o sujinho, na consolação, também chamado Bar das Putas, e, esses são os meus dois favoritos. Eu tenho feito isso no mundo inteiro, eu me lembro, por exemplo, ter tido refeições, assim, fabulosas, fabulosas. Por exemplo, eu me lembro no Egito, eu fiquei amigo de um motorista de táxi, aí eu plantei, onde você vai, onde você come, e eu me lembro de comer por um dólar, num lugar, assim, apinhado de gente, é uma comida fabulosa, fabulosa. É muito melhor do que se eu tivesse ido no hotel que eu tava, onde eu provavelmente teria gasto dez vezes mais. Obviamente, teria tido uma comida boa, mas não era algo, assim, memorável. E, obviamente, isso também não tira do fato que tem lugares que você pode ir, que você gasta uma boa grana, porém, também, é uma refeição ótima, é uma refeição memorável. Então, é isso aí. Me dá, deixa a sua, deixa o comentário aí, deixa a sua sugestão, põe aí quem você é, que cidade você é, e que cidade, desculpa, que restaurante, onde você comeria na sua área, na sua região, se você fosse ser em borde lá e nunca mais voltasse. Tá? Tudo de bom. Tchau. Tchau.